Alô pessoal, Rádio 100% Jogos de Sinuca, estamos aqui no Camp Nou da Sinuca Brasileira, setembro de 2017, quinta passagem da Rádio Mais Top do Brasil pelo Camp Nou. Agora, nesse momento, o sorteio de mais uma fase do torneio. Já estamos aqui na parte final, certo? Nas fases finais do evento. Você está vendo ali o Clóvis, anotando tudo, jogador por ali, esposas de jogadores, todo mundo aí acompanhando o torneio de perto, viu pessoal? Aqui, as coisas são feitas, os trabalhos são feitos na mais pura clareza, tranquilo? Deva ser em razão disso, que a Rádio 100% Jogos de Sinuca tem todo o crédito. Em todo o Brasil. Clóvis ali, anotando, as meninas fazendo o sorteio. Antes de fazer todos os sorteios das fases, a gente sempre anuncia várias vezes no microfone, para que os jogadores que estão participando do evento possam vir e acompanhar o sorteio, certo? Essa é a Rádio 100% Jogos de Sinuca e História da Aça em todo o Brasil. Sorteio agora em andamento, pessoal. Mega evento siluquinha do Camp Nou, quinta passagem da rádio mais top do Brasil pelo Camp Nou. Nas últimas fases do torneio, o sorteio agora já foi definido. Está ali as pedras, número por número. E vamos finalizando o evento por aqui, pessoal. Só dar uma pausa no vídeo aí e ver a numeração toda aí do pessoal. Últimas anotações do sorteio. E vamos aos jogos!